Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, galera, como que vocês estão? Eu espero que 100%. Bom, falta poucas horas pro Natal, né, mano? E, claro, a gente vai aproveitar bastante nessa data maravilhosa, comer até explodir e, lógico, jogar bastante, né? Por isso, eu preparei pra vocês um vídeo bem da hora sobre as 7 melhores promoções de Natal nos games, tá? Pra gente aproveitar e jogar. E fica tranquilo, tá? Tem pra todo mundo. Eu vou deixar os links de todas as lojas online, né, das plataformas, no comentário fixado aqui embaixo, beleza? Então vem comigo, porque o vídeo só começou. Este mundo tá no limite. Será que não entende o que estamos tentando construir? Agora, o colapso é iminente. Vamos pegar o que precisamos. Bom, galera, logo de cara eu quero falar pra vocês de uma narrativa sensacional que a gente conheceu nessa geração de consoles e que tá um preço muito, muito da hora na Steam, tá? Com desconto de 82% na série completa do jogo, aqui temos a história intrigante de Max, né? É uma garota que se muda pra uma cidade pacata, querendo levar uma vida normalmente tranquila ali. Mas logo depois ela descobre, né, que tem um poder de controlar o tempo de alguma forma depois de um acidente e uma tempestade. Life is Strange tem uma das histórias mais incríveis já feitas e vale cada centavo, tá? Então aproveita e já corre lá na Steam, porque o preço tá muito da hora. Finalmente, um dos melhores RPGs já feitos na história dos games e entrou nessa promoção em cena de Natal, né, galera? É importante lembrar, mano, que o game entrou em promoção só na Steam e na loja digital do Xbox, tá, pessoal? Pelo menos até onde eu vi aqui. Jogando em terceira pessoa, Dark Souls 3 continua sendo uma das maiores obras da From Software, juntamente ali com o Sekiro Shadows Die Twice. E nem precisa te falar muito sobre a dificuldade desse jogo aqui, né, mano? Se você não é tão paciente com um jogo muito desafiador, Dark Souls não é pra você, beleza? Na loja do Xbox, ele tá saindo só R$ 62,25 e na Steam, ele sai apenas R$ 40,00. Eu particularmente acho o preço muito bom, tá? Até porque a gente sabe que Dark Souls não abaixa fácil de preço. E fala sério, né, pessoal? Que jogo! Sendo um dos RPGs mais aclamados pela crítica, Divinity Original Sin 2 é também, né, outro jogo extraordinário que felizmente entrou na lista das promoções interessantes de 2020. Dos mesmos criadores de Baldur's Gate 3, o game traz um combate imersivo, jogado de forma isométrica, bem semelhante ali a jogos lendários como Diabolo e Warhammer Calls Bane. Se você curte essa pegada isométrica, né, com uma avalanche de itens, habilidades, armas e um sistema de loot impressionante, Divinity Original Sin tá com um ótimo preço na Steam e vale muito a pena também. Galera, agora eu quero falar com vocês sobre uma das promoções mais incríveis, mano, que eu vi nessas promoções de Natal. Sério mesmo, viu? A gente sabe que Assassin's Creed tá em promoção tanto no Playstation como no Xbox One e no PC, tá? Mas esse pacote aqui é sem dúvidas quase inacreditável, mano. É o Origins, o Odyssey e o Valhalla por R$265,00. É um preço e tanto entre as melhores coleções, né, de Assassin's Creed que a gente conhece. Essa franquia aqui até tem quedas boas de preço, tá? Mas desse tanto aqui é muito difícil. Só o Valhalla já vale isso aqui. Então recomendo demais essa promoção. Chegou o momento da gente agora viajar lá pra vilarejo de Hope County, em Montana, pessoal. O problema é que lá a parada também é insana. Porque disseram que existe um tal de Joseph Sidner entrando na mente de um monte de gente deixando todo mundo muito louco com envolvimentos de fanatismo religioso. O problema é que essa seita dele, né, tá crescendo demais, mano. E tá começando a ameaçar em larga escala o povo da cidade. O que nos resta é libertar esse povo, né, desse vilão bizarro e reviver os momentos de alegria da cidade. Far Cry 5 é um baita jogo interessante pra gente jogar também. Ainda mais quando o jogo tá com um desconto monstruoso, tanto no PlayStation 4, como no Xbox One e no PC também. Não! Aqui é nossa casa! O seu avô construiu esse lugar. O Eli pensou que pudéssemos esperar e o portão do Eden iria embora. Mas não vão. Esperando alguém chegar para realizar e dar início à maldita guerra. Fortalecendo a lista de jogos de sobrevivência, Ark Survival é sem dúvidas, né, galera, uma das melhores opções já feitas pro mundo dos games. Esse mundo aberto fantástico, ele dá uma insana liberdade pro jogador, tanto em questão de exploração, como também em questão de loot, né, e sistema de craft do jogo. Normalmente, Ark Survival custa na casa ali dos 100 reais de boa, tá, galera? Mas com essa promoção de Natal, ele sai só 18 reais. Fala sério, né, pessoal? Um jogo com uma magnitude dessa aqui, 18 reais, é muito bom, mano. Finalizando essas promoções insanas, a gente agora vai falar sobre um jogo, né, com o maior peso cinematográfico da geração passada também, né, e também faz parte da avalanche de promoções que a gente tá tendo. Quantum Break foi um sucesso da Remedy Entertainment. E aqui, a gente assume o papel de Jack e Paul, são duas pessoas ali com habilidades de controlar o tempo depois de um acidente ocorrido na Universidade de Riverport, que acabou ali causando um colapso no tecido do tempo. Se você não sabe, Quantum Break é uma série de TV real que foi lançada junto com o jogo, tá, pessoal? Exclusivamente pra PC e Xbox One. E pelo conteúdo que o jogo tem, vale fácil, fácil, de 80 a 100 reais. Mas não, ele tá sendo vendido no Steam e no Xbox por só 18 reais também, mano, promoção top, né? Então, corre lá pra aproveitar. Então é isso, galera, eu espero muito que vocês aproveitem bem essas promoções, tá? Lembrando que tem outras muito interessantes também pra você jogar, como o The Sims 4, o The Forest na Steam, The Witcher 3 Wild Hunt em ambas as plataformas, né, Resident Evil 2 Remake na Steam também, que tá com preço muito da hora, Dead by Daylight, Doom Eternal, que tá com preço show demais também, Control, Red Dead Redemption 2 e vários outros, tá? E aí, viu alguma promoção boa espalhada pela internet? Então já compartilha com a galera aqui nos comentários, tá? Sem esquecer do like grandioso caso você gostou do vídeo. Se você ainda não é inscrito também e quer ficar antenado de vídeos insanos do Mundo Gamer, já se inscreve e ativa o sininho pra vocês não perder nada, belezeira? Eu desejo a vocês um ótimo Natal, tá, galera? Com muita alegria e muita felicidade e tudo de bom sempre. Transcrição e Legendas Pedro Negri